Todo dia de manhã, ao fazer o meu café, eu penso em todas as coisas que eu tenho para fazer. Mas sem dúvidas, a primeira coisa que aparece na minha cabeça é você. E não é um lampejo ou uma ideia rápida. Você aparece devagarinho, me acordando e prepara o café junto comigo. A vida fica um pouco mais doce, sabia?